Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite. Neste exato momento peço que você se desconecte de tudo e preste atenção neste momento de intercessão, neste momento de edificação, de reconhecimento pelas obras que Deus tem feito a nosso favor. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 13 de maio, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para reflexão a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. E a palavra diz, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém e graças a Deus. Ele tem sido fiel. Sim, meu irmão, minha irmã. Quando a tempestade vem, as nossas vidas, tudo parece perder o sentido. Somos tentados a olhar para trás, sem forças nem confiança, pensando em desistir. São tempos difíceis pelos quais passamos e que nos fazem perder a direção. Mas tenha consciência de que Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele continua agindo, ainda que você não veja ou não sinta. Nesses tempos de luta, que enfrentamos dor e insegurança, não devemos nos esquecer de quem Deus é e tudo que Ele diz na sua palavra. Ele continua sendo o Deus fiel. Sim, é o mesmo Deus que agiu ontem, age hoje e eternamente. Ele é o bom Senhor que não falha nunca. Em todo o tempo, Ele cuida daqueles que lhe amam e obedecem à sua vontade. No versículo de hoje, temos essa afirmação que podemos confiar em nossas vidas, se mantivermos firmes a nossa confiança em Jesus Cristo. Ele é fiel e a sua bondade dura para sempre. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite trago seis dicas, seis conselhos, seis verdades. Creia na fidelidade de Deus. Peço que você anote assim que acabar de ouvir a oração das 18 horas, pois é muito importante para o nosso dia a dia. Primeiro, creia, apesar das circunstâncias, quando tudo parece contrário, o Senhor te encoraja a prosseguir com fé. Segundo, tenha esperança e confiança. Em meio às adversidades, a tendência natural é ficarmos ansiosos e aflitos, mas tenha bom ânimo e descanse em Deus. Terceiro, alegre-se. Sorria, porque a fidelidade de Deus é constante e nunca terá fim. Ele cumpre as suas promessas. Quarto, ore a Deus e entregue-se a Ele. Entre os seus problemas e aflições, Ele cuidará de tudo por você. Quinto, leia a Bíblia. Descubra e conheça mais da fidelidade de Deus na sua palavra. Sexto e último, seja fiel ao Senhor. Traga fidelidade para a sua vida, mas mesmo quando falhar, Ele permanece fiel. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento final da oração das 18 horas. Peço que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos comigo orar. Repete comigo a oração. Senhor Deus, quero agradecer-te pela sua bondade e fidelidade. Não há ninguém que se compare a ti, meu Pai. Somente o Senhor é eternamente fiel e totalmente digno de confiança. Ajuda-me a descansar e confiar em ti. Mesmo quando lutas vierem, nunca me deixes esquecer que tu és fiel e o teu amor não tem fim. Ensina-me, pois também quero ser fiel em todas as áreas da minha vida. Pai, te louvo porque tens sido sempre fiel a mim. Obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus tem sido fiel, meu irmão, minha irmã. Portanto, não retenha destas ricas palavras. Compartilhe agora, pois Deus está interessado na sua dor. Amém. E graças a Deus.